No último episódio de Dragon Block C Super, depois da destruição e Namek, eu voltei pra terra pra buscar as esferas do dragão. Mas agora eu preciso procurar uma ajuda. É o seguinte, eu estou indo lá pro céu, porque muita gente me falou que lá eu posso aprender alguns golpes novos. Então eu vou falar com aquele tal do céu, pedir pra ele me ensinar algumas coisas. Mas vai que ele tem alguma coisa útil pra eu aprender lá. Eu não sei muito bem o que eu posso aprender com ele, mas qualquer coisa já vai servir, e muito. Já que os demais eu não consigo aprender nada, com o Goku, com nenhum, porque né, eu estou do mal. Mais a nada, depois eu dou um jeito de eliminar eles e destruir eles da terra e apagar todo mundo. Eu queria destruir mais um pouco aqui a terra, mas, 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 eu não vou ficar aqui. Eu vou ir pro planeta onde mais pediram pra eu estar fazendo o caos. Eu vou pro planeta do Vegeta, ou planeta dos Saiyajins. Eu vou destruir aquele planeta, eu não sei o que eu vou encontrar lá, quem eu vou encontrar lá. Eu sei que quem estiver lá, estiver no meio do caminho meu e querer me atrapalhar, simplesmente vai pra vala junto. É basicamente isso que funciona. Deixa eu ver se eu estou chegando, eu estou quase chegando já. Vamos acelerar aqui os passos, que eu quero logo ver o que eu consigo aprender com ele. E já ficar suave, mano. Já ficar suave e nós correr lá pro planeta dos Saiyajins e destruir. Tudo lá, destruir. Falaram que eu destruí a casa do frango. Eu nem sabia que o frango estava ali. Mas, bom que ele já fica esperto pra saber com quem está lidando, né. Olha a destruição que eu fiz ali. Pra quem não sabe, bem ali tinha umas coisinhas. Mas já era, né. Foi pra vala. Foi bem alguma vila que eu destruí aqui. Eu não sei qual. Por aqui, essa aqui. Falar que aquela ali era a vila do frango. Já era, filho. E se reclamar, eu destruí de novo. Comigo não tem essa. Eu não perdoo ninguém, não. Destruo tudo que estiver na minha frente. Hum... Ok, cheguei aqui. Eu vou falar com o céu agora, então. Deixa eu falar aqui com ele logo. Vem cá. Vem cá, homem. Antes que eu mato você também. Vem cá aí. Tudo bom? Deixa eu ver. Hum... Ele pode me ensinar algumas técnicas. Olha, ele ensinou o Kamehameha, cara. Que interessante. Mas, sim. Big Bang Attack. Uh... Super Nova. Hum... Ah, esse aqui eu já aprendi já. É... Um com o outro. Hum... Deixa eu ver o que eu posso aprender aqui com ele. Destruo o Disque. Acho que eu vou aprender o Kamehameha. Não sei se eu consigo aprender. Ah, esse aqui também. Muito bom. Hum... Deixa eu ver mais. Esse aqui também é muito interessante estar aprendendo. Deixa eu ver o que mais eu posso aprender. Andei treinando muito. Já que falaram que não querem ver muito eu treinando. Hum... Pode dizer. Treinando em vídeo, né? Quer que eu treine em off? Então, tá bom. Então, tô fazendo bastante treinamento em off. Mas eu também gosto de treinar um pouco. Ao vivasso. Hum... Ao Big Bang. Nossa, o Big Bang é... Ó, o Maceito. Deixa eu ver mais o que eu posso aprender aqui. Olha o golpe do Galick. Hum... 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 Prender esse aqui. E acho que... Tá bom assim. Eu não quero aprender muito esses aqui. O Kisense eu também não quero aprender. Não. É bom aprender isso aqui pra eu... Pra eu ver se eu não... Não encontro ninguém com Kiki próximo de mim. Agora sim. Deixa eu testar algum desses novos aqui que eu peguei. É isso aqui. Vamos ver. Vamos ver como que é isso aqui. É o Kamehameha? Interessante. Como que vai ser o Kamehameha do mal, será? Será que ele vai ser forte? Claro que vai ser. Ah, eu não posso porque eu tô em zona safe. Ah, legal, legal. Não tem problema. Vamos ver isso aqui então enquanto o outro carrega. Que é o Big Bang Attack. Mano, tem que ter no mínimo destruir isso aqui. Porque senão eu desaprendo. Eu não posso batalhar porque eu tô em... Ah, meu... Meu pai amado. Nossos negócios de zona safe, zona sei lá do que. Uma perca de tempo. Deixa eu ver se eu consigo destruir toda aquela árvore ali. Vamos ver como que vai ser. O Big Bang Attack indo. Ah, achei meio mexeruca, meio mexeruca. Acho que dá pra fazer algum estrago. Deixa eu ver o Kamehameha. O Kamehameha acho que vai fazer alguma coisa, né? Nada! Ah, tomar banho. Mas eles devem ser fortes com certeza. Então vamos fazer assim. Vamos lá pro planeta do Vegeta. O Tupi Tadim. E fazer um estrago lá naquele planetinho. Né? Pra quem ir lá já saber... Com quem que eles estão lidando, não é? Com quem que eles estão lidando. Deixa eu ver aqui... Ahn... Vamos... Aqui estou eu. Nesse planeta de fracotes. Não sei se eles são fortes. Não sei se eles são fracos. Deixa eu... Fazer o quê? Aumentar aqui já o meu Kip. E agora, mano... Vamos botar o terror nisso aqui. Já vou... Eu vou arrebentar eles aqui já. Pra quem entrar aqui, mano... Já vê que alguma coisa aconteceu, né? Olha os bichos vindo louco. Acho que aqui dá pra treinar bastante. É, eles são fortes. É, são saiyajins, né? Nada mais, nada menos que uma obrigação deles ser um pouquinho forte. Pelo menos aqui eu consigo um pouco de diversão. Olha, eu consigo bastante diversão. Eles são um pouco mais fortes. Então aqui quer dizer que eu consigo treinar muito mais. Bem que vocês falaram mesmo. Não imaginava que aqui eu consigo treinar tanto assim. Porque é bem, bem mais divertido ficar aqui. Vai, vai. Quero achar mais caos. Destruir mais. Deixa eu ver se o Kamehameha realmente não dá pra atacar. Cadê o meu Kamehameha? Cadê? Aqui, meu Kamehameha. Aonde eu posso atacar? Pera aí, eu vi alguma coisa aqui. Tô vendo. Ah, tem alguma coisa que me atacou aqui. Quem, quem me atacou? Alguém atacou golpes aqui próximo de mim. Com certeza deve ser algum daqueles crônios, algum daquele pessoal que deve estar por aqui. Por que eles não dão a cara aqui? Acho que tem medo de morrer. Vamos rebentar aqui. Nossa, olha o tanto. Nossa, eu vou treinar muito agora. Eu vou treinar muito agora. Vou soltar o outro aqui já. Nossa, olha o tanto. Nossa, eu vou eliminar todos esses Saiyajins. Isso, cada vez que vocês mais me batem, mais forte eu fico. Nossa Senhora, tem muitos. Vai. Nossa Senhora. Ah, olha isso aqui. Nossa, olha o tanto. Todos esses Saiyajins. Acho que podem fazer alguma coisa contra mim. Olha, olha o meu golpe. Nossa. Olha. O tanto de Saiyajin. Olha o tanto de Saiyajin. Nossa, eu vou ficar muito forte aqui. Eu vou eliminar todos os Saiyajins desse planeta. Nossa Senhora. Vou ficar muito forte. Olha isso. Nossa, o tanto. Tem muitos. Todos eles tentando fazer alguma coisa contra mim. Nossa. Olha o tanto. É muitos. Eu vou atacar mais um Kamehameha aqui neles. Agora vai pegar em cheio esse Kamehameha. Vai pegar em cheio. Olha o tanto me atacando. Isso, me ataca em mais, em mais. Nossa, o estrago que eu estou fazendo aqui. Quero atacar mais. Quero atacar mais. Mais poderes. Aqui acho que eu consigo atacar muitos. Olha o tanto que tem aqui. Nossa, acho que está toda a turma do Saiyajin aqui. Deixa eu matar um por um agora. Nossa Senhora. Tem muitos. Tem muitos. Nossa, mas aqui. Mano, aqui eu vou treinar muito. Com certeza eu vou me tornar o guerreiro mais forte de novo. Estou próximo de se tornar um deus novamente. Porque minha próxima missão é eu conseguir logo. Às vezes esse cara do dragão. Porém, eu não consegui achar aquele maldito Segari em nenhum daquele turminha do bem. Para obrigá-los a me ajudar. É. Porque eu isso ou eu mato todos eles. Simplesmente isso. Nossa, caraca, mano. Olha o tanto. Nossa, eu vou treinar muito. Depois que eu sair desse planeta. Depois que eu destruir esse planeta inteiro. Eu vou sair daqui muito poderoso. Muito poderoso mesmo. Olha o tanto. Todos esses Saiyajins aqui. Tudo querendo o meu corpo. Mal sabe que no meu planeta. Ou no meu universo. Eu destruí todos eles. Agora eu não sei destruir eles com um estralo do dedo, né. Porque eu não estou tão forte mais. Ah, o problema é esse tempo. Não está muito a favor. Mas eu... Eu vou continuar por aqui, né. Daqui eu não saio tão cedo. Enquanto eu não eliminar todos os Saiyajins daqui. Tem muito Saiyajin. Tem muito. Caraca, mano. Deixa eu pegar um... Ai, esse aqui. Esse aqui vai ser o primeiro a sofrer. Com o Kamehameha. Sem cheio nele. Fui! Bugou. Não estou conseguindo dominar direito ainda essa técnica. Mas essa aqui eu já dominei bem mais. Fui! Agora eu vou junto com o Big Bang Attack, ó. Nossa! Isso aqui já foi. Vamos para o próximo. Tem muitos. Vem, 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 vem. Foi. Próximos. Caraca, mano. Tem muitos. Nossa, será que eu vou conseguir eliminar todos? É óbvio que vou. E com isso eu vou ficando cada vez mais e mais forte. Nossa, eu vou ficar muito forte aqui. Não quero nem ver o tanto de ponto que eu vou ganhar aqui. Ganhar muito. Muito, 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 muito. Eu espero que alguém apareça aqui nesse universo aqui. Destruir isso aqui. Vamos. Foi. Nossa senhora. Eu duvido ter algum outro daquele galera inútil lá que aguenta peitar tanto sairdinho ao mesmo tempo. Eu duvido. Eu duvido. Eu estou peitando acho que uns 30 sairdinhos ao mesmo tempo. Sairdinho pra caramba. Vou destruir um por um. Cadê? Cadê? Eu vou anaquilar essa raça novamente. Essa raça é inútil. Não serve pra viver essa raça aqui. Com isso eu vou ficando cada vez mais forte. Olha o tanto. Isso, sairdinhos. Venha. Que agora eu vou destruir todos vocês. Depois que eu destruir todos esses sairdinhos. Eu vou voltar pra terra. E vou à procura do Cronos e seus amigos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.